Dia do seu direito, doutora Emília Correia já está com a gente, doutora. Vinhetinha no ar, por gentileza. É, a doutora Emília Correia já está com a gente. Estamos meio que combinando aqui uns tons azuis. É, é claro. Boa tarde, querida. É, boa tarde, viu? Olha, boa tarde aí pra todo mundo. Serginho, sempre bom estar com você, viu? Obrigado, querida. Tom sobre tom, né? Tom sobre tom. J.R. Fashion, a nossa Juliane Padilha também. Também. J.P., falei J.R. J.P. J.P. está assistindo. J.P. Fashion e a Juliane Padilha que é J.P. Sim. Juju Padilha também é J.P. Fashion que trabalhou com o Ronaldo Esper. A moça das alfinetadas. Esse menino do céu. Não é fraco, não. Não, né? Tudo combinou. Ela disse que eu estou combinandinho, né? Com o meu terno de noivo, né? Enfim. E você também está... Estou combinadinha. Também com o azul, bem bacana. Toda azul aqui. Tudo bonitinho, ela está dizendo lá. Vários tons. É, está vários tons. Vamos lá, doutora. Primeira pergunta, por gentileza. Juliano dos Santos, bairro América. Paguei boleto falso. Ai, ai, ai. Pessoal está caindo nessa, doutora. Tem como eu recuperar o meu dinheiro? Olha, Juliano... Boa tarde a todos. Juliano, golpe, viu? Tem muito... Aí eu alerto a muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Está tendo muito golpe nesse sentido. Aí as pessoas encaminham o boleto, né? Com aquele código de barra, com aquele código que pode ser digitado. Aí você imagina assim, como que aconteceu isso? Porque esse boleto chegou, tem realmente essa parcela a pagar. Como é que chegou e é falso? Os bancos têm a responsabilidade, a obrigação de dar segurança dos dados das pessoas. Se isso estiver acontecendo, pode ter vazado. Se vazou, o que é que a gente tem que fazer? Quem pagou, pegue o comprovante de pagamento, e-mails, desculpem, prints, prints da conversa por e-mail, prints do comprovante de pagamento desse boleto falso. Preste uma ocorrência na delegacia. E se o banco, depois disso tudo, não resolver com você, fica muito claro que houve vazamento desses dados pessoais, CPF, endereço, tudo da pessoa. Os bancos têm que resolver isso. Não resolver, judicializar. É o caminho. Impressionante, né, doutora? Você tem que prestar muita atenção, porque é um golpe atrás do outro. Do outro. Impressionante. Inventa o tempo todo. É uma loucura. Rosângela do Sacramento, Boquim. Estava no supermercado, onde sem querer acabei me esbarrando em dois azeites. Eles se espatifaram no chão, consequentemente quebraram. Fui obrigada a pagar pelos produtos, mesmo sendo sem querer. Aí é que está. Isso está certo? Acho uma excelente pergunta, doutora. Gente, é uma excelente pergunta da Rosângela. E acontece, né? Quem não já esbarrou em alguma coisa no supermercado? Então, nem sempre o consumidor é responsável por coisas que acontecem ali. Então, é necessário que o supermercado, a loja, coloque avisos. Não pegue, não encoste. Que fique visível, para que ele também se proteja. Se não tiver isso, é complicado. E essa responsabilidade não pode ser repassada sempre para o consumidor. Em alguma situação, o consumidor pode realmente estar muito desatento e tal. Mas tem arrumações, Serginho, lá no supermercado, que a gente quer pegar um produto, a gente tem até medo que eles arrumam com aquelas torres, aquelas coisas todas. E, às vezes, por conta disso, cai tudo e não pode ser o consumidor. Tem que ter avisos, tem que ter alguns alertas para mostrar ao consumidor que ele não passa por aqui e tal. E outra coisa, o supermercado tem que arrumar de um jeito que evite acidentes, basicamente. E, às vezes, obstrui a passagem da gente. Obstrui, exatamente. Aí, uma coisa é feita da maneira tão errada que você não consegue evitar. Muitas vezes, eu já derrubei. Sabe aqueles salgadinhos, aquele negócio de batata frita? Sim, sim, sim. Aí, vai pegar alguma coisa, cai tudo. Aí, cai tudo. Não pode ser você. Parece armadilha também. Isso não é previsível? É previsível que se o consumidor for pegar? Então, por que colocam? Por que colocam? Porque estão vendo ali que está atrapalhando, inclusive, o meu ir e vir. O Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor em muitas situações dessas. Presta atenção. Se liga. Vamos para a próxima. Carlos Silva, bairro Soledade. Recebi um cartão de crédito que eu não solicitei. Eu também já. Não tenho interesse. O que eu posso fazer? Isso é uma picaretagem, doutora. É, Carlos. Olha, isso acontece com muita gente. Também já recebi. E isso é uma prática abusiva da parte dos bancos. Porque quem não tiver controle pode começar a pegar aquele cartão e achar que, né? Olha só um cartão bonito com o seu nome. Isso influencia. Cuidado. Se você não solicitou, você tem que interpretar aquilo ali da seguinte forma. Primeiro, não pode ser cobrado absolutamente nada da sua parte. Porque foi uma coisa que foi enviada sem você solicitar. Mas tem também aquela coisa. Se você utilizar, aí sim você vai ter que pagar. Então, não utilize. Se for o caso, quebre. Comunique à instituição financeira. É obrigatório comunicar? Não é. É só você não utilizar. Se chegar a qualquer cobrança, é mais abusivo ainda. Portanto, se você não utilizou, não tem que pagar absolutamente nada. Doutora Emília Corrêa, que está conosco. Vamos lá. O Luiz Antônio, bairro Siqueira Campos, fui bancário Caixa. Fui demitido por justa causa porque o banco me acusou de ter desviado uma quantia de cerca de 200 mil reais de uma cliente. Entrei com o processo trabalhista contra o banco, que já propôs um acordo. Porém, estou respondendo um inquérito policial. Gostaria de saber o que de pior pode acontecer. Olha aí. Nunca tive nenhuma passagem pela polícia. Corro o risco de ser detido por isso. Luiz Antônio, grave a questão, hein, doutora? É, grave, grave, grave. Mas, enfim, vamos lá. O processo trabalhista, ele deve estar transcorrendo, né? E se o banco tem prova disso ou não, aí ele vai transcorrer até o fim dar. Mas o inquérito, a questão criminal, a questão do furto... A pena do furto é entre um ano e quatro anos, tá? Se ele foi condenado, por exemplo, pela pena máxima, o que é que vai acontecer? Vai ser quatro anos, dá para poder ele fazer, não sofrer pena privativa de liberdade, a reclusão. Vai ser uma pena privativa de direitos. Então, algumas coisas, algumas restrições nos direitos dele devem ocorrer, mas prisão, não. Se isso está preocupando ele, fique tranquilo, porque a pena máxima é até quatro anos e pode ser convertida em pena de restrição de direitos. Se acalma, né? Se acalma bastante. Se acalma, é, porque é complicada a situação, né? E estressa, a pessoa fica muito ansiosa também para saber o resultado, né, doutora? Com certeza. Wagner Lima Divina Pastora, gostaria de saber como fica a partilha de bens de dois imóveis com valores diferentes. Uma casa é avaliada em 300 mil reais, a outra em 75 mil reais. Se optarem em ficar com a casa de valor menor, eu tenho o direito à porcentagem da diferença da outra casa? Olha, Wagner, então tem, tem esse direito sim, tá? Até porque essa divisão, essa partilha aí tem que ser igual. Se uma casa é maior, o valor é maior que a outra e alguém faz a opção pela menor, o outro vai ter que fazer esse repasse para equalizar, né, equacionar. Agora também tem outra saída, vender as duas e dividir o valor financeiro. Mas isso vai depender deles lá em acordo. Muito bem, só para a gente fechar agora, a próxima pergunta, Maria da Purificação, Santo Antônio. Duas tias sem filhos, sem cônjuges e sem pais vivos, que tem quatro sobrinhos, mas apenas um arca com as despesas médicas, alimentação e cuidados em geral para com ambas. Esse sobrinho tem direito a toda ou maior parte da herança, ou ela vai ser dividida igualmente entre todos? Uma excelente pergunta, uma dúvida muito recorrente, Maria da Purificação. Olha, Maria da Purificação, isso pode acontecer, mas antes da pessoa ir embora, da pessoa falecer, ela tem que fazer um testamento dizendo isso, ou fazer uma doação em vida. Pós-morte, segue o inventário. E o inventário vai ser igual para todo mundo. Não tem aquela questão de, oh, eu parei até de trabalhar, de estudar, para me dedicar. Ah, no inventário vai ser igual, antes pode ser feito, mas se não foi feito agora, aí já não pode mais. Divisão equânime, doutora. Exatamente. Quem está nesse processo todo é a família do Pelé. Isso. Dá uma coisa assim, inclusive, está aparecendo até uma outra filha, a suposta filha dele, por aí vai. Por aí vai. Coisa complicada. Só lembrando, arroba Emília Correia oficial. Exato. Café com a Emília amanhã. Café com a Emília amanhã no Instagram. Sete horas. Sete horas. E só lembrando o seguinte. Instagram e Facebook. Instagram e Facebook. E só lembrando, você que como eu, é apaixonado por animais, a minha solidariedade é aqui. E melhoras, né, pronta a recuperação para a Catarina, a gatinha da Emília. Porque eu sei o que é isso. Quando eu perdi alguns dos meus animais e tal durante a vida. É uma coisa muito séria e você leva num nível muito pessoal, muito afetivo. Então, melhoras para ela de coração. Olha, e muita gente curte a Catarina através da nossa rede social. Ela é uma linda, ela é uma senhorinha e ela está internada, mas vamos torcer que ela fique boa. É um ser de luz maravilhoso. São verdadeiros parceiros que Deus nos envia aqui. Com certeza. Para que cuidem da gente. Com certeza. Para que nos deem amor e muita felicidade. Você que se quer arrepiar daqui. Está vendo, doutora? Conte com a minha solidariedade. Tá bom, querido. Tchau, tchau. Valeu, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.